Oi, hambúrguerões! Eu sou o Paulo. Eu sou a Juliana e esse é o Canal de Caçadores. Direto de Orlando. Não, a gente tá em Caxias. Por que a gente tá falando que a gente tá em Orlando? Porque aquele outlet de Caxias... Primeira vez que a gente tá aqui, eu já era muito curiosa pra vir nesse shopping. E a gente vai gravar um Viralizou, que o próprio influenciador que viralizou falou, vai lá. A gente veio aqui, a gente viu um restaurante aqui que tem um fee baratíssimo. É quanto? R$39,00. R$39,00. Tudo liberado, mas será que é bom? Vamos lá conferir. Mr. M sabe, Mr. M revela. A gente foi numa festa. Eu não sei nem como me convidaram pra essa festa. Era uma festa de influenciadores de comida do Rio de Janeiro. Eu falei, gente, eu vou chegar lá... Todo mundo odeia a gente. Vou acabar com a minha vida. Vai morrer. No invés de todo mundo odeia o Chris e todo mundo odeia os Caçadores. Porque eu falei, cara, várias pessoas que o filho viralizou da pessoa lá, né? Mas não, gente. Inclusive, se tiver alguém assistindo que tava na festa, um beijo pra vocês. Todo mundo tratou a gente super bem, né? Com muito carinho, galera... Ninguém bateu na gente porque a gente fez viralizou de alguém. Não, pelo contrário. Eles começaram a falar, somos seus fãs. Eu falei, poxa, gente, obrigada. Teve... Olha, eu me emocionei. Me emocionei mesmo a quantidade de carinho que eu recebi dos outros influenciadores de comida. A gente ficou muito feliz. E aí, uma delas... É. É um que eu já sigo há muito tempo. Ó, Onde Comer na Baixada. Onde Comer na Baixada. Ela falou, pode ir lá. E tem várias dicas aqui. Porque a gente quer sempre ficar antenado o que tá viralizando pra cá, pra Baixada, entendeu? Eu já tô olhando as lojas. E aí, viralizou esse, né? Que é baratíssimo. Viralizou, baratinho. Nossa, que colete lindo aqui na fila, ó. Olha aqui, ó. É esse aqui, ó. Treino. Tcharam! R$39,90 com grelhados liberados. É. Ah, mas tem um outro preço, ó. Tem um upgrade. Não, esse aqui é segunda-sexta. Ah, são dias. Isso, tá? Esse é segunda-sexta, esse é sábado e domingo e feriado. É, só que eu vi na internet, porque não tem... Deu ruim. Por quê? De 11h30 às 15h. Acabou. Eu não acredito no que eu ouvi. Aquela que vem da barra, pra mim, até aqui. Mentira! Aham. Ué, mas na internet tava diferente. Tava que era a partir das 15h, né? Pô, não. Pô, peraí. Tá confuso agora. Mas é happy hour. Não tem a ver com comida. Olha, é de que a partir das 17h... 11h até as 15h. Quando é que abre? Peraí, vou descobrir isso. Peraí. Gente... Vai rolar ou não vai rolar esse vídeo? Cara, então, vai rolar. Graças a Deus que tá rolando o Rondiz, o Brincadeira. Só que ela me mandou, ela quase me mandou aquele meme do moça. Moça? Aqui em Caxias hoje é feriado. Eu não sei o feriado nem do Rio. A gente trabalha todos os dias, mas não tem feriado. É, hoje é feriado. É feriado de quê? Santo Antônio? Não, mas Santo Antônio não é em todos os lugares, não? Não, hoje é Santo Antônio. É verdade, dia 13h. É o dia seguinte do dia dos namorados. É, Santo Antônio casamenteiro. É, ou seja, você arruma um namorado no dia dos namorados... E casa no dia seguinte, entendeu? Em um dia, tu tá casando, né? Vamos de bufezão. A gente descobri que tem um monte de preço diferente aqui, um monte de moda da frente. A gente vai descifrar tudo e vai explicar pra vocês no final. Sal, pincão, saladas... Ó, deixa uma melinha. Ele comeu, gostou, passou mal, deu uma dor, morreu. Minha vó bolada. Isso aqui é só... Minha vó ainda vai falar, você tá longe de casa, pra dar uma cagada na estrada não custa. É, a gente pegou a estrada. Bota aí, DJ, a gente na estrada, enquanto falo, pega a comida. Aqui nós temos um cenourão, pega só a cenoura se for saudável. Opa, eu achei que era sobremesa, parece um bolo. Esse bolo aqui tá muito bonito, parece um bolo que a minha mãe faz, que é prestígio. Tem as plaquinhas aqui em cima, que elas derrubaram. E nós que estão trocando as coisas. Aí tem até uma festa junina aqui, ó. Aí aqui é a parte quente, ó. Tudo tá com plaquinha. Feijão tropeiro, arroz... Pode arriscar. Pode, porque tá bonito. Tá bonito, tá com cara de fresquinho, né? Coisa que tem saída, assim... Aliás, a cozinha tá ali, ó, tá vendo? A gente deve fazer, já coloca ali, né? A cozinha você vê o tempo todo, aí organizado, limpinho, né? Ih, as linguições são coloridão, ó. O cheddar, aqui tem a parte de salgadinho, que eu achei muito bonita, tá? Aí tem salgadinho de queijo, tem batata, tem... Aí tem a linguiçinha, a linguiçinha, eu vou pegar, né? A linguiça tá bonita, né? É bonita, né? Gente, tô achando o negócio bonito, eu tô levando fé, você tá levando fé? Tô levando... Bonito, né? Tá com cara de comida boa, não tá com cara de comida, mais ou menos. Não vou resistir a enroladinha de salsicha. Caraca, paluando, sério, paluando. Eu não vou pegar muito, não, porque eu quero pegar todas as comidas. As senhorinhas aqui atrás falaram assim, a senhorinha, feijão eu como na minha casa. Eu adoro quando a pessoa tem a mesma linha de raciocínio que a minha, né? Feijão como na minha casa. Olha a comida, não vai pegar salada, não? Ela não pegou o feijão mesmo. Vai nem perder tempo com o feijão. Não vai pegar a linha salada ali, a Natura, não? É salada, salada. Salada eu como em casa, que eu aprendi. Feijão eu como em casa. Qual o nome dela? Qual o seu nome? Dona Júlia, eu sou igual você. Ele falou que vai pegar salada, porque salada também como em casa. É, né? Salada, feijão, o que mais? Né? Verdade. A gente tá aqui pras coisas fritas, de queijo. Peguei uma lasanha. Lasanha de queijo fritas, bonita salada. Eu quase peguei ela também. Peguei e pegou ela. Mas não ia caber no prato, eu não peguei. Eu quase não como lasanha, né? Por isso que eu peguei ela. E um salgado de cada, pra dizer pra vocês o que eu achei. Pega pra mim também, pega duas de cada. Porque eu só peguei um enroladinho e batata preta. É melhor esse daqui. Ai, meu Deus, ele sofreu um acidente, pequenininho. Você quer nugget? Eu peguei não, nugget não. Eu peguei só coisa saudável mesmo. E realmente, o meu foco é só essas coisas saudáveis. Passam mais pizzas também, né? Só que a gente não aceitou, porque a gente tava aqui querendo vir num buffet, né? É, eu acho que tá ok. Por enquanto tá bom, né? Aê, parabéns! Pode aparecer no vídeo? É, juro. Aê, parabéns pro Thiago. Tá fazendo aniversário hoje, o nosso seguidor a gente encontrou aqui. Vocês moram por aqui? Sim, a gente mora em Petrópolis. A gente conheceu já. É longe daqui, não é não? Não, pra cá é rápido. É? Cara, tô encontrando só gente legal hoje. É um prazer, é um prazer. Assim, é porque você adora muito. O Reisinha lá falou, não, feijão come em casa. Falei, salada também. Abraço pra todos de Mudeiras, abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Vem, Paulo Henrique. Ó, eu tava falando pro Paulo que eu tô achando as pessoas muito simpáticas. Muito, né? Tanto os seguidores, mas seguidor nosso geralmente gente boa. Porque não tem como aturar a gente sendo gente ruim, né? Se a pessoa não gosta da gente, deixa bem claro, rapidinho, né? Não, porque a pessoa que atura a gente falando tipo um em todos os vídeos. De cocô em todos os vídeos. Que atura os meninos fazendo besteira. Julieta latindo. Piadas péssimas. Eu pedi pro Guilherme fazer uma contagem aqui, quantas vezes a Juliana falou cocô e quantas dela falou pum. Vai ser engraçado, né? Sacanagem. Brincadeira, tá, Guilherme? Não, é melhor não contar. É verdade. Olha só, a galera aqui tá muito simpática mesmo. A gente encontrou vários seguidores legais. Pessoal com um sorriso no rosto que, olha, enche a minha alma de esperança. Cara, simpatia é um combustível pra gente, né? É. Quando a gente chega num lugar que as pessoas atendem a gente com simpatia e tal, a gente fica super animado. Quando a gente chega e atende a gente mal, a gente já fica logo murchindo, eu não aposto. Meu pinto desce, sacanagem. Ó, outra coisa. Eu tenho lá um buffet bem farto. Uhum. As comidas bonitas. Deixa eu só explicar pra vocês, porque eu acho que ficou um pouquinho confuso até pra mim, assim, né? Nem a gente entendeu direito ainda. Pra falar a verdade, eu tô igual aquele vídeo, o vídeo do Outback. Não tô entendendo ainda. Só vou pagar no final. Opa! Deu o refrigerante? Só tem... a Coca-Cola normal. Eu queria Coca-Zero, por favor. Que era normal. Você tem um canudinho depois? Tem, sim. Obrigada, tá? Valeu, obrigadão. Foquinha espumando na hora. Obrigada. Eu vi a Coca passando toda hora. Isso é muito bom. Pra tanajar, mas tá com gás, gente. Coca-Zero tá bom. Podia estar mais geladinha um pouco, né? Não, tá sendo exigente. A minha tá ótima. Mas é melhor... Não, acho que é a sua, prova. A minha tá show de bola. É, a sua tá um pouquinho mais gelada que a minha. Não tá aguado. Ponto! Principal, não tá aguado. Ponto para o Treno. Qual o nome Treno? Treno. A gente vem no lugar, não sabe nem o nome. Porque a graça é essa. É a surpresa. Não, mas o nome é estranho mesmo. Quando eu queria na dúvida, é Trenó, mas tem um Tren, que é Trento, o chocolate Trento. Mas não é Trento, porque não ia ser o chocolate. Eu traduzi que é Treno, né? Porque de Tren, Treno só pode ser, né? Acho que é Treno. É Treno. Não tem acento, não tem nada, só pode ser Treno. Trenó. Ó, o salgadinho tem gosto de salgadinho de festa também. Tem gosto de coisa. A lasanha tá faltando um molho na minha lasanha, né? Aqui ó, a lasanha tá meio ressecadinha, tá vendo? Mas não tá ruim não, tá com a carinha de que tem amor, sabe? Mas não é o meu prato, mas não é o meu prato. Ó, o prato do Paulo tem feijão tropeiro, linguiça, uma pizza de quatro queijos. Pão de alho, ó. Dejaí representando o Dejaí. Ah, hoje é o pratão de Dejaí, ó. O maluco é brabo. Deixa eu ver aqui o salgado. Tem de camarão. Eu ia falar aí, camarão, hein? É melhor nem comer camarão. Acho que não tem camarão dentro. Minha vó bolada agora. Mas o gosto tá bom. Vó apresente, não tá gostoso. Não tá passado não, vó. Tá azedo não, Marinho. Minha vó nesse momento, ela tava vendo televisão, ela fez assim, ó. Tem uma sensação que Juliana tá em perigo. A minha vó, a última vez que ela veio falar coisas assim, foi quando a gente foi pra Califórnia. Ela falou assim, ah, que o aeroporto, eu tô sentindo que o aeroporto vai fechar, não sei quê. Tá com guerra no estrangeiro. Guerra no estrangeiro, raptando crianças. Aí, deu um furacão, Miami. E a gente ficou preso lá, o aeroporto fechou. Boca que vó. Merinha já sabia, já. Tem camarão dentro. É, o mesmo cheirinho. Cheirinho? Joaninha. Atendimento, tô gostoso. Gostoso o salgado de camarão. Hoje não tá muito chegando a ser feriado aqui em Caxias, que a gente descobriu só quando chegou aqui. O feriado de São João é pra todo mundo ir pra festa junina. Não, mas São João... Santo Antônio. Santo Antônio. São João é outro feriado. Só que aqui no Rio... Aqui no Rio não. Lá no Rio não tem, né? Aqui a gente tá em Caxias. Não tem feriado, né? Aqui é outro município, né? Aqui é Duque de Caxias, outro município. Tipo Nova Iguaçu, outro município. São vários municípios. Então, não tá lotado, não. Assim, acho que metade das mesas estão ocupadas. Então, não sei num dia que tiver muito lotadão se o serviço vai dar aquela rateada, entendeu? Mas hoje, ó, tá nota 10. Tem maior cara de fronteira. É, né? Aqui tinha aquele... Olha, é treino, porque em volta tem um negócio de um trenzinho. Ah, que fica passando. O treno é porque o trem ficava fazendo o quê? Andando. Ah, o trem tá passando ali, ó. Ah, tem um trenzinho mesmo. Tem um trenzinho. Cara, quando ele passa aqui, vou mostrar. É que ele é pequeno. Você lembra que lá naquela churrascaria tinha um trenzinho que tava passando? Era no Barra Brasa, não era? É. E o Barra Brasa? Hum! Vou falar o nome completo. A de frango é muito boa. Parece coxinha. É travesseirinho de frango. Tem maior cara daquele queijinho boldo, né? Não é, não? Tem, não. Parecendo também com o de camarão, né? Também é o formato. É. Ah, esse viralizou até agora, tá maneiro. Gostosinho. Eu espero também ter feito o formato de coxinha, né? É, ele já tá querendo mandar os outros. Não, mas não tinha coxinha ali, tinha? Não, mas é meio que coxinha, é isso. É como se fosse coxinha, podia fazer o formato. Isso aqui é pra calar o bico de quem fala, que a gente só fala mal no viralizou. Quem tiver fazendo esse inferno, vai ter o que merece. Mas, vamos lá, viralizou. Mas a gente fala muito mais bem do que mal. Não, no início tinha uns viralizous, na moral, até hoje, meu coração sangra. Porque, olha, aquilo não era fácil, não. Horrível. Mas eu acho também que meio que reeducou o mercado, de parar de fazer besteira. Entendeu? É, porque a pessoa tava vendo propaganda de coisa muito ruim. É, então assim, eu acho que a galera começou assim, Eita porra, vai que os caçadores me desmascaram. Eu comecei a passar mal. Alguns safaram. Ah, teve a galera que bloqueou a gente. Tem suco de uva, chá de pêssego, alguém vai querer? Obrigado. Tem suco de uva, chá de pêssego. A gente tem a galera até que bloqueou a gente, previamente. Opa, que pizza bonita. É de quê? Eu vou querer. Vou abrir um espaço aqui, ó. Joga a comida pra lá. Olha a pizza de carne seca. Obrigada, tá? Bonita, ó. Cheia de carne seca. Aparece com o sorriso da Wanda, que trabalha com a gente. A Wanda é irmã da Magda, ela trabalha com a gente lá em casa. Aí, eu peguei a Wanda... Linguiçinha boa, hein? Gostou, hein? Peguei a Wanda. No maior papo com a Julieta. A Julieta? Falando ali. Tô eu me arrumando pra academia e tô ouvindo. Pô, Julietinha, assim não é fácil, não. A gente tem uma amizade, a gente tem uma amizade forte já... Algum tempo. Como é que você faz isso comigo? Aí, eu olhei e tava a Julieta balançando o rabo. Não tava vendo que era um esporro. O que a Julieta tinha feito de besteira? Coloca um tapetinho limpinho ali. Aí, você vai, abaixadinha, faz o seu rastro. Aí, eu olhei e falei assim, Wanda... Julieta, não é mole ou não. Não adianta não. Sabe aquele tipo de pessoa que entra pelo ouvido e sai pelo outro? Entra numa orelha e sai da outra. Aí, eu fico muito marroada. Porque ela sabe que eu sou parceira dela. É super séria. Aí, hoje, eu encontro a Magda debatendo. Eu não sei quem foi, uma das duas. Eu falei, não é mijo, com certeza. Pode dar confiança pra Pinscher? Ah, Pinscher. É porque o Pinscher é zoado, é por isso. O Pinscher é foda. Ele é o rastro pra fazer xixi num lugar errado, cara. E olha que a gente tenta adestrar, tenta colocar o lugar certinho. O tapetinho lá, o liquidozinho e o cara não dá certo. Eu acho nada a ver você diminuir a imagem do Pinscher. Ainda mais o momento de ascensão do Pinscher. Porque o Pinscher é o momento. Pinscher, ele lutou muito pra chegar pra ser o momento. Pinscher tá na moda. Mas e aí? Tô me perguntando. Juliana, e a comida? Cara, a minha massa tá parecendo meio... Eu achei essa minha, da calabresa, não tá mais vendo? Ah, Tia, você tá comendo a pizza já? Eu não chego. Não comi nenhuma ainda. Tô só no salgadinho ainda. Eu achei a massa, tô achando meio cruzinha. Até vou mostrar de perto. Ah, mentira. Não, gente, eu tô sendo sincera, mas... Que pena, porque ela tá tão bonita. Parece ser feita na coisa, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Parece fornalha ainda. Pra você notar aqui, ó. É, ela tá meio branquinha, né? E aqui a minha, ó. Mostrei aqui o pedaço. Puxa aqui pra você ver, ó. Assim? É, ó. Tá vendo? Tá dando pra ver? Vocês conseguem ver de casa? Responde pra mim. Tinha que ter ficado no forno mais um minutinho. Porém, preciso fazer um elogio. O recheio... Tá muito bom. Recheio não, cobertura, né? Tá muito boa. Percebi mesmo, mas do que você. Tem catupiry verdadeiro embaixo. Ela tinha que ter assado mais um pouquinho. Mais um minutinho. Catupiry verdadeiro embaixo pra caramba, olha. Deixa eu ver essa 4K, cara. Eu nem vou comer muito a massa porque eu tô com medo de... né? Pra sentar um, né? Meu prato tava cheio e eu tava só catuqueijo. Eu falei, não, coloca aí. Porque eu adoro pizza catuqueijo. Eu quase não como. Esse restaurante só tem aqui? Acho que só. Só aqui em Caxias. Quando vem pra cá, pros lados mais longe, né? Tem uns achados bons, né? Uhum. Olha, a cebola tá até caramelizada. Fica maneiro. A batata frita tá meio murchinha. Não é que não tá ruim, não, sabe? Mas tá com cara que já fritou já tem um tempinho já. A minha também. Tem uns restaurantes que colocam uma lâmpada fortuna em cima, aí segura, sabe? Mas ali não tinha, aí não segurou não, tá? Muitinho. Mas o resto tudo eu tô gostando. Guardanapo. Coisa boa, grande. A salada de batata é boa. Cara, o Paulo fala salada de batata. Eu vou te dar um pau aqui. Salada de maionese, né? Não, é maionese. Eu sempre chamei de salada de batata. Olha lá o trenzinho que passou. Agora eu vou ficar guardando as pizzas. Porque eu já fui lá, a linguiçinha tá boa? Tá boa. Experimentou uma, pega uma boa. Essa algodinha aqui, acho que é meu, né? Esse é o quê? É de milho? Esse é redondinho? Não, não é milho não. É queijo. Ele tem pouquinho queijo, mas o de frango tava bem gostosinho. Gente, eu acho muito difícil um restaurante também ter tanta opção e tudo ser gostoso. É, e ainda ser barato, né? É, com pressão, é. Realmente não tem muito queijo, tá vendo? Mas a massa é bem gostosa e tá crocante e sequinha. Então compensa, entendeu? Não ter tanto recheio. Também é quando é tudo ruim, não tem recheio, a massa é ruim, tá lá um gorduroso, todo empapado, sabe? Aí fica difícil. Uma bosta! Ah, antes foi muito difícil, foi no fronteira. A comida tá melhor. Mas pô, aqui tá tudo novinho. A fronteira que a gente foi, já tava meio capenga, né? Tava meio decadente. Deixa eu provar feijão tropeiro. E esse aqui não, tá tudo novinho, tudo endostado, atendimento bom. Ó, vou no... O buffet, tudo tá gostoso. Vou no feijão tropeiro. Pode pegar. Nesse momento, minha avó... De novo, tô sentindo que Juliana tá em perigo. Eu atrapalhando minha avó, que nesse momento ela deve estar vendo Mulheres Apaixonadas. Não, obrigada. Ah, não aceito. Catupiry é catupiry mesmo, não é catupiry mesmo? Pelo menos eu achei. Achei gostoso. Obrigada, tá? Ó, eu queria até agradecer à Rede Globo que não me assiste, porque botou Mulheres Apaixonadas. E quando eu tô editando vídeo essa hora em casa, eu não aguento mais ficar vendo essas novelas de época da Globo. Eu queria entender por que colocam, reprisam umas novelas que ninguém quer ver. A parada é chata. É só bagunça. É porque eles mostram... Eles têm que fazer um revezamento. Não, obrigada. Olha o parola. Caramba, quanta coisa. Vou deixar pra próxima. Tô achando o pessoal muito simpático. Eles fazem um revezamento, entendeu? Tem que ter novela do Leblon, novela de época. Novela do Leblon, novela da Fazenda. Mas eles não estão fazendo. Novela do Leblon. É que você não assiste. Meu filho, as novelas do Manoel Carlos, pra mim, nem precisava ter novela nova. São as melhores. É só... Podia só reprisar, né? Só reprisa, uma atrás da outra. Eu amo. Até porque, gente, eu vou expor uma pessoa aqui. Tem? Minha mãe. Sou eu não, né? Não, minha mãe. A minha mãe, ela vive uma vida de Helena, do Manoel Carlos, que ninguém sabe. Ah, tininha, tininha. Coitada de tininha. É verdade. Acorda, toma um cafezinho, leva o cachorro pra passear. Vai passear na praia. Caminha na praia todos os dias e fala pra mim que isso é a malhação dela. Helena sempre se dedicou aos filhos. É a malhação dela, ela caminha na praia. Chega depois, vai na feira. Oi, seu João, tudo bom? Como é que tá essa pera? Como é que tá essa uva? Compra. Chega em casa, faz as comidas dela, faz a comida das cachorras. Aí fala que vai ali cortar o cabelo a pé. Vai cortar o cabelo. Volta. Vê vídeo no YouTube que ela bota em ti um vídeo de todas as filhas. O Estevão das filhas. Do Estevão. Sabe tudo a vida do Estevão. Sabe nada do que a gente, o Estevão. Aí no final do dia vai fazer compras, conversa com o porteiro, que ela é amiga de todos. Tá igual Vera Fischer, né? Ah, minha mãe tá vivendo uma vida de Helena. E ninguém notou. Só quer curtir a vida. E o pessoal fica com a perinha dela. Ai, tadinha da Tina. Tadinha de quê? Tadinha de mim? Estou trabalhando nesse momento. Tina deve estar vendo mulheres apaixonadas também. Tina já tá quase aposentada agora. Ó, tá vendo mulheres apaixonadas agora? E aí? Peguei um queijinho coalho lá. Queijinho coalho. Tava com aparência tão bonita, sabe? Ah, não achei que tava com aparência tão bonita. É, você achou? Eu achei bonito. Ele tá muito duro. Olha, aí eu vou até agora dar ponto pra... Tipo, tá muito tempo ali na estufa, sabe? E aí ele ficou duro. É, mas assim, eu não vou agora... Ah, Juliana, no outro restaurante você não passou pano. Não é isso. Entenda. É um conjunto... A vida é um conjunto de coisas. Seja seu relacionamento, seu trabalho, sabe? Nada pode ser tudo ruim. E tudo bom a gente sabe que também não tem. A gente sempre pensa isso, né? Tem umas coisas aí que estão mais ou menos? Tem. Mas assim, eu tô sendo bem atendida. As pessoas estão sorrindo. O lugar é limpo, é bonito. As outras coisas estão muito gostosas. As outras coisas estão gostosas. E eu cheguei três e pouca, que é o horário... Eu não cheguei tarde, tá? Eu cheguei no horário pra pagar mais barato mesmo. A gente chegou aqui, era umas quatro horas. É. Então assim... É o horário pra pagar mais barato. É o horário que tem gente que fala... Não, mas esse horário já tá tudo bagunçado. Porque não tinha nada bagunçado, não. Tava tudo bonitinho. Então assim, provavelmente uma coisa ou outra já passou um pouquinho, né? Normal. É, tipo queijo, batata, né? É, mas a gente entende, tá? A gente não é ruim. Se eu fosse ruim, eu contava cada coisa do arco da velha pra vocês. Eu acho que o principal é não estar com cara de abandonado. Porque a gente já viralizou nos lugares que... Chegava lá, tava com cara de abandonado. Um monte de bandeja suja, vazia. Um monte de peça desmanchada. Coisa espalhada, sujeira no chão, entendeu? Aqui não, tá tudo arrumadinho. Você só arrumei a Julieta? Bom, eu fiquei assim com a minha Julieta. Não, eu vou botar ele aqui no pratinho de sobra pra comer. Porque eu não vou perder a quantidade, obrigado. Obrigado. Olha que bonito, ó. Achei bonita, cara. Tem um negócio aqui em cima que é tipo um queijo ou é um chateau? Obrigado. É o quê? Essa? Focada de maracujá. Não, obrigada. Tem até uma pizza de maracujá. Tem as coisas inusitadas, né? Focada de maracujá. Deve ser bom. É com cream cheese, menino. Juro? Coisa fina. Tipo um cheesecake de morango. Aí. Tá bonito, né? Arrasou. Porra, bom pra caramba. Bem que a nossa amiga do Comendo a Baixada falou pra gente. Muito bom. Sério, é o que eu falo. Gosto demais. Tem que lutar muito pra fazer comida ruim. Tem gente que luta com orgulho na bosta, sério. Isso é uma coisa que a gente sempre fala pra vocês. Que pra fazer comida ruim, a pessoa tem que fazer esforço. E não é porque é barato que você tem que aceitar que é ruim. Porque aqui é barato e tá gostoso. E outra coisa que a gente sempre fala é que tem lugar que faz comida ruim de propósito. Não é assim, ah, a pessoa não sabe cozinhar. Ah, a pessoa tá passando por um problema aí, entendeu? A pessoa já abre fazendo comida ruim, porque o foco dela não é vender comida. É lucro. O foco dela é ganhar dinheiro. É lucro, aí bota bosta. Ó. E normalmente, esses são os que mais fazem propaganda. A pessoa prefere investir o dinheiro no marketing, na propaganda, do que numa boa comida. É, é isso aí. Bate com o pinto na mesa, Paulo Henrique. Eu fui num lugar que tava horrível um dia, que eu vou contar uma fofoca. Aí uma senhorinha falou assim pra mim... Ó, meu filho te conhece do YouTube, Henrique. Falei, é mesmo? Brigadeiro. Eu falei, ah, é, obrigada. Eu quero um Sprite. Eu quero um Spritezinho. Não, se bem que é Fanta? É zero, não, né? Não, não. Show. Pode mandar, que a gente gosta de corante, hein? Brincadeira. Tá bom, obrigada. Aí, tá bom, tá bom. Misturou? Tinha um pouco de coca aí, ficou brigada. Misturou a foto com o regime de coca, ficou igual um mate. Ficou super estranho. Quem nunca, quando era criança, fez a misturinha? E sempre se arrependeu, todos. Eu falei outro dia, o Henrique queria misturar. Eu falei, vai fazer cagada. Ele falou, como você sabe. Eu falei, filho, eu já tive a sua idade, né? Aí a senhora falou pro Spritezinho, ó, tá tudo horrível. Eu falei... Vocês não vão falar bem desse lugar não, né? Vocês vão falar bem não, né? Porque senão eu vou saber que foi tudo mentira, que ela tava nervosa. Eu falei assim... Gente, não, não, a gente vai falar não. Relaxa. Super ruim. Tá ruim mesmo. Aí ela começou a contar que ela foi lá na cozinha uma vez, porque ela tava dando a terceira ou quarta chance pro lugar. Isso é quando vocês ficam cumprindo, pra avisar. Olha, cheddar e bacon. Não, obrigada. Tava muito bonito. O cheddar não faz muito medo do nosso estilo, como você sabe, né? Mas pra ter certeza, só se a gente comer isso. Aí ela falou que foi lá, falou com o gerente, e foi na porta da cozinha e falou assim... Vocês estão fazendo coisa errada, e esse camarão de vocês tá desmanchando de passado. O cozinheiro falou assim... Eu entendo de cozinha, eu trabalho em cozinha há 30 anos, não sei quantos anos. Servindo camarão pro chagal. Aí ela falou assim... E o arroz, a permontese de vocês, tá horrível. Isso é uma papa de bingau, e não sei quê, nananã. Eu passo a receita muito fácil. Não é possível que vocês não queiram fazer. Aí o gerente falou, de comida a gente entende. Então às vezes a pessoa gosta de servir aquilo, entendeu? Mas é o que eu tava falando. Às vezes vocês ficam peninhando o lugar, mas a pessoa tá servindo comida ruim de propósito. Só tá avisando o lucro. Então coloca os ingredientes piores possíveis, economiza em tudo, joga água em tudo, põe maisena em tudo pra engrossar, e a comida fica uma porcaria. E a pessoa diz que tá cobrando barato. Na verdade, pagar qualquer preço por esse tipo de comida é caro pra caramba. Porque você acaba pagando qualquer preço por comida ruim. É, isso daí não defende eles não, porque eles não estão defendendo vocês. Mas a gente não tá falando aqui, aqui tá gostando. Eu tô gostando... Essa de Romeo e Julieta... Pô, era tipo um chantilly cream cheese. Pera. Maravilhoso! É, eu tô aqui, terminei minha comida aqui. É bonito. É de quê? Eu vou mostrar... Ah, eu acho que eu vou querer provar. Pode tomar uma dessas pra ver. É bonito, né? Parece que tem, tipo, uma cara de danonim. Pode botar pra ele, por favor. Pode falar pra mim, obrigado. Obrigada. A gente já tá misturando doce e salgado, como vocês podem ver. Eu já tô aqui indo pra reta final, já. Tá indo comigo, bebida, né? É verdade, na jarra, né? E a jarra não tá aguada e tá com gás. Não tá muito gelado, mas não tá quente também. Tá numa temperatura boa de beber. Não, mas posso fazer uma crítica? Eu até prefiro assim, porque é melhor do que encher de gelo na jarra e ficar aguado, entendeu? Então é melhor estar numa temperatura ok, com gás, e se sabe, tá aguado porque tá gelado, mas ruim. Eu achei que isso aqui era um presunto, sabia? Não sei por que eu bati o olho nisso e vi presunto. Eu achei que era peito de peru. Ué, tem a maior cara de peito de peru, não tem? Não, é pizza doce. Ela é cream cheese, chocolate branco gratinado aqui, ó. Tá vendo? E essa coisinha assim, a geléinha de... não é geléia, né? Não sei o quê, esse negócio de morango aqui. Então, o que eu acho, tá? Vou contar outra fofoca. Sabe quando a gente gravou lá no Tower Gourmet? Sei. Gente, eu queria poder usar essas palavras, mas não usei por respeito, porque sempre tem alguém pra me xingar, porque eu fui sincera, né? O refrigerante, o primeiro veio bom, os outros vieram horripilantes. É, meu. Então quando você fica com pena do que eu falei, pensa que às vezes eu guardei e podia ter falado mais ainda, entendeu? Normalmente a gente faz isso. Normalmente a gente faz isso. Tá o ergume, aquele que a gente foi, falou que a melhor coisa do buffet inteiro era o cantor da música ao vivo. E ele ficou mó feliz com o elogio. Ele até botou a gente elogiando ele no Instagram. Ele cortou nosso vídeo, aí botou a gente cantando. Come essa pizza de danoninho com cheesecake aí. Não, mas eu quero pegar um pedaço que tem o queijo... O chocolate branco também. Porque ele tá gratinado, tá bonito, tá vendo? Pegou esse pedaço aqui. Tem o cheirinho do morango, tá? Que eu tô sentindo. É gostoso. Obrigada. Gente, o Paulo tá comendo salgada com doce ao mesmo tempo. Hoje eu tô sem vergonha da comida. Deixa eu provar esse. Prova esse aqui, ó. Não, mas eu quero a parte que tem... Que tem o queijo. Deixa eu cortar. Deixa eu cortar pra você. Que tem chocolate branco. Cara, eu amo chocolate branco. Chocolate branco não é chocolate... Eu queria falar uma coisa séria, olha, com vocês. Vocês estão me ouvindo? O YouTube me mostrou um segredo sobre vocês. Tem uma parcela gigantesca... Não, obrigada. Que tem uma parcela gigantesca que assiste e nunca se inscreveu. É verdade. Pô, eu fiquei feliz de saber que vocês procuram a gente. Mas fiquei um pouco triste de saber que, poxa, vocês nunca se inscreveram. Nunca deram esse voto de confiança pra gente, sabe? Pô, gente, eu me exponho tanto. Já até sofri uma ameaça de morte, já, por causa do meu viralizou. Deus me defenderai. O mínimo que vocês se inscrevam nesse canal, né? É, dá uma moral pra gente. Então assim, se você já sorriu muito com a gente, se a gente já te livrou de uma furada, se você já economizou seu rico dinheirinho, acho que vale... Se você apertar o vermelhinho, né? O vermelhinho se inscreve, gente. Se inscreve. E segue a gente no Instagram, que tem conteúdo 24 horas mesmo. Porque eu durmo 3, 4 da manhã, então tem conteúdo 24 horas. Se você é daquelas pessoas que fala assim, poxa, queria que tivesse vídeo todos os dias, você tem que se inscrever no Instagram. Porque lá tem conteúdo nosso o dia inteiro, todos os dias. E aí, qual é a pizza que tá ganhando aqui no páreo? Ó, pô, veio o feijão junto do seu. Eita! Obrigada. Não, deve ser o feijão do... Deve ser o feijão do Feijão Tropeiro. Deve ter grudado embaixo. Será que essa pizza tem gosto? De quê? Meu coração, não sei por quê... Sabe qual é, né? Foi do Chambinho. Chambinho! Cara, eles tinham que chamar essa pizza de Pizza Chambinho. Só que ninguém lembra mais o que é Chambinho. É verdade. O pessoal agora só conhece o Danoninho. Cara, Chambinho era exatamente esse gosto do Chambinho. E o Chambinho... Eu adoro esse nome, Chambinho. Faltou luz. Esse é meu lugar. Você está na minha mesa. E eu não admito que você sente seu traseiro imundo na minha cadeira. Gente, o shopping inteiro. Só tem a nossa luz aqui. Tá iluminado porque a nossa luz tá ligada. Eu vou ali apagar a luz pra vocês verem. Como é que vai vir? Primeira vez que faltou luz no vídeo. Teve algum outro vídeo que a gente foi que deu uma piscada. A gente apagou e voltou... Primeira vez que vocês estão vendo um vídeo... A luz de velas. Voltou! Pessoal animado aqui. Se fosse lá na Barra, eu tinha uma alma safada pra bater palma. Tava todo mundo de cara feia. Porra, não é? Lá tá difícil pra caramba, cara. O pessoal tá triste. E não vem falar que é o Barrense, porque eu deveria ser presidente da Associação de Barrense Raiz. É verdade. O Barrense é legal. Eu não sou legal? Aquela que você acha. Eu não sou legal? Não, mas agora é sério. O Paulo, ele é menino da Zona Sul. Você conhece meus amigos de infância, Barrense Raiz, Minhoca da Terra. Alguém é nojento? Tudo maluco. Tudo maluco, desmiolado, não é? Tudo maluco, beleza. Vou te mostrar quem é a rainha nessa casa. Vou pedir uma pizza aqui. O nome é Maravilha de Banana. Enfim, não lembro o nome. É isso mesmo, Maravilha de Banana. Ela tem chocolate preto e branco misturado. Aqui, eles só não têm aquela pizza que eu gosto, Banana Nevada. Banana Nevada. Gente, o chocolate, achei uma qualidade legal. Deixa eu pegar um pedacinho. Hum, pô, até o branco. Hum! Chocolate bom. Boa mesmo. Melhor que muitos lugares mais caros de chocolate. Ah, tá bom, esse chocolate tá maneiro aqui, ó. Gostei. Ok, maneiro. Bom, acho que a gente provou a maioria das coisas. Tá passando outras pizzas também? Mas, sério, eu não aguento mais. Mas eu tô de barriga cheia. É, eu acho que deu pra gente não aparecer, que a gente vai falar já já em quanto deu, né? A gente vai pedir a conta e conta pra vocês quanto custa cada hora, cada dia, como é que funciona, todos os detalhes. Isso aí. E pagamos a conta. Ó, a gente já decifrou tudo aqui, como é que funciona, qual horário, quanto custa. Mas o nosso, quanto que deu, Juliana? Então, calma, né? Muita calma nessa hora. Senta aquela vez, tá? O nosso deu R$131,78 com o serviço. Tem que ter serviço, né? A pessoa fica de servindo, você não vai lá e fica na cozinha. Deixa eu fazer uma observação. Eles são bem claros assim, tem uma plaquinha no caixa falando. Nós cobramos taxa de serviço. Se você não concordar com isso, o favor avise antes de fazer o total da conta. E quando eu entreguei o cartãozinho que eles entregam na entrada, ela falou assim, a gente cobra taxa de serviço, tudo bem? Eu falei, não, tudo bem, pode cobrar. Achei estranho perguntar, porque a gente tá acostumado a pagar... A gente sempre... Normalmente nem perguntam. Sempre estaremos a favor do serviço, a não ser que alguém te trate muito mal. Fora isso, estaremos sempre com vocês que atendam nos restaurantes. Existe um porém, tá? Normalmente restaurantes que você levanta pra se servir, não cobra serviço. Entendeu? Então eu achei legal eles deixarem bem claro assim, você quer pagar ou não. Se você quer pagar, beleza. Se você não quer pagar, beleza também é um direito seu, entendeu? Como esses atendentes são muito simpáticos. Então, como os atendentes eram super simpáticos, atenderam super bem, passavam comida o tempo inteiro, pizza o tempo inteiro, bebida o tempo inteiro, eu fiz questão de pagar. Mas eu acho que não seria um problema falar que não queria pagar. Mas a gente nunca deixou de pagar. Só uma vez que uma mulher... Pra gente faz parte da conta. Só uma vez que uma mulher jogou o nosso prato com raiva na mesa, sem motivo, sem nada. Ela tava a pé da vida. Foi a única vez na vida que eu não paguei. Porque ela jogou o prato, o prato foi... até o fim. Então agora sobre os preços, vou explicar pra vocês direitinho. Aqui tem um preço promocional que vai de segunda a sexta, 3 da tarde a 5 da tarde. Deve ser aquele horarezinho de menos movimento, R$39,90. Exceto feriados. Isso que é o caso de hoje. É, exceto feriados. Hoje é feriado, então a gente acabou pagando... R$59,90. R$59,90. Mas o normal seria... A gente veio pra pagar R$39,90. Por isso que na capa tá R$39,90, né? Aí fora desse horário de 3 às 5, né, que é um horário mais de movimento, aí o preço é R$49,90. Então é R$49,90, mas se for de 3 às 5, R$39,90. E se for feriado, final de semana, R$49,90. Vou pedir pro Guilherme, meu editor, comentar, botar aqui embaixo. Se for final de semana e feriado, custa R$59,90. Ou seja, sexta a domingo e feriado R$59,90. Mas exatamente isso, né? É, ó, se vier aqui pra pagar R$39,90, cara, é imbatível o preço... Tá incluindo a bebida, cara. Maravilhoso. Bebida liberada, refil. E vocês já viram, né? Que se não quiser pagar serviço, tá ali... Que é tranquilo, é só falar que não quer pagar. A gente não concorda, mas vai do direito de cada um. Viralizou treino. E aí? Vale a pena? Vale a pena, mas gostou. Voltaria, compraria de novo. Se fosse mais perto da nossa casa, eu viria mais. Eu também, porque esse shopping eu achei muito bom. Vou ainda, tem até... Nossa, tem até aeropostale que não encontro mais nos Estados Unidos. Aqui tem. Aqui é Miami, gente. Gostei muito, voltaria. Parabéns. Fiquei sabendo que aqui já foi fronteira antes. A gente falou mal de fronteira antes, mas não é mais fronteira. Parece que eles romperam com fronteira e fizeram a marca própria, treino. Então... E é fofoca, né? A qualidade aqui tava mó boa, bem melhor do que o fronteira. Então, podem vir aqui. É preço, é fofoca, canal de caçadores. Se inscreve e... Até a próxima! Até a próxima! Uh! Tchau, tchau!